E aí jovens, é quem é que fala? É o tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG E hoje meu parceiro será o Sr. Gabriel Modesto, tamo junto Tamo junto então, é Vou fazer um convite especial para esse rapaz que hoje ele vai merecer estar aqui no canal, né Porque ele ganhou o maior League Challenge da região nacional League Cup, League Cup Ganhou o maior League Cup aí na loja do Chuck e tudo mais Pô, parabéns brother, tá? Mas o senhor não vai estar aqui nessa gameplay nem por causa disso não, viu? Fica de boa Obrigado, obrigado, obrigado Eu acho que eu cancelei o áudio aqui, mas é nóis, acho que agora voltou o áudio Eu não sei se saiu o seu obrigado não, mas se não tiver saído Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, agora deu bom Bom, agora vamos lá, vamos explicar a salada aqui do Moda Que é uma salada tipo, é o deck Rupa XQ dele, é isso? Rupa XQ dele O Bereg Johnson É, o Bereg Johnson não vai poder sair, né? Mas é o Rupa XQ dele O Bereg Johnson não cabe, mas é o apelido encurtado do deck é o Rupa XQ dele, tá pessoal? Bom, o senhor Gabriel Maldessa ganhou o League Cup, tá? Agora desse final de semana, passou por todo mundo aí no top 8 Você pegou duas Gardevoirs e um Greninja, é isso? Sim Venceu o trauma do Greninja, parabéns meu brother, tô feliz demais com isso Meu Deus do céu, que deck infernal Bom, a gente tem aqui um Taurus que é pra dar Ninja Boy, pôr a Double e dar One Hit KO no cara que só baixar o Hauks, né? Só baixar o Fro Tá, tem essa opção e tem também você com a Belt bater 70 e com o Milzinho você pode copiar e matar um Garbodor, alguma coisa do tipo também Beleza, interessantíssimo, 180 de vida, básico, GX Ele produz, todos os ataques dele usam Energy em color dupla Ou ele bate com 60 de dano, ou ele bate 20 mais 10 pra cada dano nele Ou ele bate o GX que é 30 vezes a quantidade de dano nele Então se tiver com 3 dano aí, 90, se tiver com 100 de dano, 300 e por aí vai E aí ele pode virar um boizão grandão com o Cinto de Luta Furiosa, como ele já falou aí Que aumenta 40 de todos os pokémons básicos e aumenta 10 de dano Todos os pokémons do deck aqui são básicos, não tem uma evolução os que é Então o Cintão aí tá ajudando todos eles Agora vamos pra estrela do deck, Sr. Rupa, da Shiny Legends aí, da Lendas Luminescentes A habilidade dele guarda vigarista, não toma dano de nem X nem GX Então tá aqui basicamente por causa disso Depois é um atacante basicamente, né, um pouco consistente É o 80 de dano, bate com a energia em color dupla, mas precisa estar com a energia noturna aí Que eu acho que é a coisa mais complicadinha, a arte do Sr. Tokio, o melhor ilustrador aí, nosso brother E basicamente você quer falar todas as circunstâncias dessa carta aí, moda? Descrever sobre isso aí, ser o cara, né? Vai Basicamente tá aí por ter a versatilidade de ser básico Ter um ataque de um tipo e uma double que abre muitos leques pra muita coisa E ter a habilidade roubadíssima, né? Que o meta inteiro tá aí de GX e X pra Volcanion, no caso E força o cara jogar de uma forma diferente, querendo ou não Então esse aí é o fator surpresa Vai ter que usar o atacante não convencional dele Mano, eu não lembrava que tinha esse textinho nas cartinhas aqui, não? Você lembrava disso? Sim, sim Possui uma quantidade enorme de poder na sua forma real Lendas de sua avareza contam que uma vez carregou um castelo inteiro pra pegar o tesouro escondido dentro dele Que loucura, né? Pô, esse é bravo mesmo Esse é bravo mesmo A gente tem o Spiritomb com o Redemoinho amaldiçoado Quando ele for o Pokémon ativo, Pokémon ativo do oponente não pode recuar, o que não é muita coisa Mas ou é isso daí que você quer mesmo? Você quer não deixar o cara recuar? Em que situação? Ou não, você só quer pôr três marcadores de dano? Não, primeiramente eu tenho que mandar um salve pro Palmeira Ele que me deu o detalhe dessa carta E a gente chegou a desenvolver e conseguiu encaixar no deck de uma forma Então eu não posso deixar de falar isso E agora sobre a carta Já tem essa habilidade de não recuar Ele tá especialmente pro Octillery e pro Mr. Mind Ele tá exatamente pra essas duas cards O Octillery, tanto no Buzz World quanto no Gardevoir Ele pode ser essencial pro Lock Ou seja, o Lock de Spiritomb Se eu tiver sozinho ele em campo E acabar puxando o Octillery ou o Mr. Mind E começar a pingar 30 no banco No banco ele nunca mais recua Não tem como tirar na frente Já que o Meta tá aí com... Ele não pode dar o Guma Porque eu não tenho ninguém no banco Ele não pode dar Cerola Porque eu não vou pingar na frente Que é o Lock E acaba que não vai rodar o Switch Ou uma Escape Hope E talvez, tipo, no Volcano Eu poderia ter Mas convencionalmente nos outros decks não teriam Então ele acaba sendo muito efetivo nisso Tá, mas ele consegue o recuo Através de Guzman, né, ainda E como que você foge dos Guzman Nessa situação? Eu falei que não dá pra dar Guzman Porque você só vai tá ele sozinho em campo Só vai tá o Octillery? O Spiritomb O Spiritomb Ah, sim Tá, mas numa situação dessas Como que você chega numa situação Que só tem o Spiritomb em campo? Você vai dar a Cerola Você vai tá perdendo Aí você caça a Countercatcher Aí você vai fazer Ninja Boy, Spiritomb e Countercatcher Beleza, você espera perder, né E equilibra o jogo E depois você faz o rolê Depois vai pôr nas energias certas no Spiritomb Até começar a pingar os três Mas acaba sendo um rolê tipo checkmate mesmo Porque não tem como o cara ganhar mais Se você encaixar o Lock Porque você ganha na exaustão E aí se ele quiser ficar Grau Pass Tem o Team Rocket pra pressionar Então acaba que o Lock é um checkmate mesmo Tá, só pra deixar claro Como se o Maldés não tem O cara não pode usar a ação do Guzman Entendeu? Por mais que ele não pode usar a segunda ação do Guzman Se ele não pode usar a primeira Se o cara não tem Pokémon no banco O cara não pode usar Guzman como Switch Ainda tem a substituição, né Modo? A substituição funciona Ainda assim Mas não tem substituição Mas tipo, não tem Entendeu? É, é o que tem Ninguém usa Ninguém usou pelo menos Ninguém tem Sogalil também, né? Se o cara montasse um Sogalil Pseudamente também funcionaria Entendeu, pessoal? Também até o stand-in recua, né? Só que o espiritual Ele não tá aí pra Ele tá aí pra ganhar o jogo Ele tá aí pra uma situação específica Se o cara baixar o Octiller Se o cara baixar o Mr. Mard Você já tá ali garantido alguma coisa Foi só pra isso mesmo Não, mas show demais Eu curti muito a Tete Vamos lá Shirk Tree O cabeça piscante aí, ó Vamos lá Shirk Tree GX tá aqui basicamente Por conta Ele não toma dano, né? De quem tiver com energia especial O Shirk Tree com energia elétrica Ele vai dar aquele GX Que tomba a carta da mão do oponente, né? É, você olha a mão do oponente Escolhe uma carta Da mão do oponente E vira pros prêmios Isso Então basicamente Inclusive Você usou isso no top 8, né? Na hora que entrar pra uma morte súbita ali Foi no top 4 Pra quem tiver menos prêmio No caso Acaba que Vai ganhar a partida E aí você tava no 6x6 Você fez Shirk Tree GX Toma 7 prêmios E você tem menos prêmio que o cara Porque o cara tem 7 Você tem 6 Acabou o jogo E é isso aí Vitória pro senhor Bora pra final Ganhar de mais uma Gardevoir E ficar de boa Mech Show O ataque dele A gente precisa falar alguma coisa Ou não? É uma coisa totalmente absurda Não precisa nem perder tempo É bem último caso É bem último caso Eu cheguei a usar uma vez só Mas foi bem último caso Beleza Senzão E descarta a primeira do oponente Bom, a gente tem aqui o Giraxinho Basicamente uma energia incolor Vai descartar uma Vai dar 10 de dano E descartar uma energia Especial do Do atacante do oponente É mais pra segurar um pouco mais o jogo Enquanto não consegue fazer estratégia Enquanto você não emplacou, né? Não encaixou A estratégia que você queria encaixar Inclusive, ele segura o jogo de duas formas Pode mandar Na energia Enquanto você está perdendo Você liga a counter energy Bater o 20 e dormir Aí os dois dormem Isso segurou bastante o jogo comigo Inclusive Serião Em alguma situação O dormir Aí o cara dava uma coroinha Você ficava sussa Sim, eu ganhava um turno O cara tem que forçar um Gusmo ali, né? Tem que gastar um recurso precioso Ele vai ter que forçar um Um recurso precioso Só pra acordar o Pokémon dele É interessante mesmo também A gente tem o Milzinho aqui Que pode recopiar o ataque de todo mundo E vai virar um atacante psíquico Então é bom contra a Garbodor em si Né? Ele também mata a Galeide, né? De algumas formas Mata o Galeide também Verdade Ele tem o Free Retreat Que é bem essencial Porque eu saio do deck Do Free Retreat Então o Gusmo encaixa nele Então é muito bom Beleza E temos aqui o Mimikyu Que é basicamente É o matador de Galeide, né? O principal aqui Por um Minergino Coloro É o principal atador de Galeide Porque ele pode usar um ataque Que não seja um ataque GX Da última vez do seu oponente O Galeide vai lá Usa aquele ataque dele E aí você vai lá E usa o ataque do Galeide de novo Entendeu? Só que vezes mil Porque o Mimikyu é psíquico O Galeide apanha pra psíquico Que todo mundo fica feliz Nessa onda aí Sim Sua real aparência É desconhecida Um acadêmico Que viu o que estava Debaixo do seu pano Entrou em pânico Pelo terror E morreu de susto Palmas, hein? É isso aí, criançada Não leia as cartas De Pokémon mais É porque os olhos do Mimikyu Na verdade É ali embaixo Sim, é a barriguinha Aqui, ó É, como se ele tivesse Com uma Um lençol em cima dele Ele quer ser amado, né, cara? E pra ser amado Ele faz cosplay de quem? Do Pokémon mais amado Do rolê Exatamente Do Pikachuzinho Genial Tem um substituto aqui, né, mano Caído aqui no canto Acabei de manjar, velho Nunca tinha visto, não A arte dessa carta Tem um substituto aqui Caindo no cantinho Sei lá o que quer dizer isso Mas beleza O Mimikyu vai copiar Um ataque do cara Ele cabe a counter energy E ataca do tipo psico Fora isso A gente vai com duas lelias Vai buscar Entrar em campo Vai buscar uma carta apoiadora E colocar na nossa mão Ou ela bate com o impulso de energia Causando 20 danos Vezes a quantidade de energia Desligada nela E nos Pokémons do oponente E a gente tem a cura Tapa Que por uma energia psica Cura todo o dano De dois Pokémons No seu banco Dependendo da situação Pode ser um pouco interessante Nesse deck A gente tem condições De usar esse ataque A gente tem aqui O Tio Obuffet Que vai barrar Todas as habilidades De todos os Pokémons em jogo Enquanto ele estiver ativo Com exceção dos Pokémons psíquicos Ou seja A própria Tapulei Ele continua funcionando E tudo mais E ele tem um ataque psíquico Pra 10 de dano Mais 10 Pra cada contador No Pokémon ativo Do oponente Dependendo da situação Que você está segurando No jogo ali Ele vai ficando acumulativo Você bate 10 Mais o tanto que tem lá No próximo turno É mais dano ainda Inclusive Se não tivesse o Obuffet Acho que eu não chegaria Lindo top Porque eu joguei Contra desse do ar Que foi muito Que é uma match difícil Querendo ou não E ele foi essencial E no Beninja Lá no top Sem ele Eu não teria Conseguido já Aquele milagre Entendi Foi quem jogou O Ben ali Foi o Obuffet mesmo Então Contra o Graninja Quem salvou o game Exatamente Ele salvou tudo E o game E o Keldel Aqui Por duas energias de água Ele dá o Lâmina Resoluta 20 mais 20 Pra cada Né Pra Para cada Pokémon No banco do oponente Então Geralmente o Volcanion Que bate um monte ali E o Keldel Vai ser aquela cartinha Que como A gente fala aqui O Moda fala também O cara vai pegar pra ler Na hora que você pega o Keldel Counter Energy Lâmina Resoluta Pro Keio Você já põe a mão nos prêmios E o cara vai pegar o Keldel Pra ler Vai falar Hã? O que que tá acontecendo Aí você Ah velho Fica à vontade Aí dependendo da situação Ele vai voltar pro Keldel Com o Baby Volcanion Nem vai matar o Keldel No próximo turno Você mete um Um outro rolê ali Um Gusminha Já leva outro Volcanion X O cara choca a mente O Keldelzinho Leva quatro prêmios aí Brincando aí Em dois turnos Sim, sim E tirando que o Mew Pode copiar o ataque dele também E bater psíquico, né? Exatamente Bom, a gente tem uma bola de ninho Vai pegar um Pokémon básico Do baralho E colocar diretamente no banco A gente vai pegar duas Macas de Resgate Ou pega um Pokémon da pele de descarte E coloca na sua mão Ou você pega uma combinação De três Pokémons E devolve pro seu deck Reembaralha Vamos com uma Pegador de contra-ataque Que é um Lisandre Aqui, né? O mesmo efeito do Lisandre Porém você só pode jogar Se você estiver perdendo, tá? Estiver atrás nos prêmios Se estiver empatado Não funciona Você pega o Pokémon do banco Do oponente E traz ele pra ativo Três Ultra Ball A galera tá ficando mais sagaz, né? Cada vez mais Três Ultra Ballzinha Descartou duas cartas na mão Pega um Pokémon do deck E coloca na mão Depois a gente vai com Dois Ventilador de Campo Descarta uma combinação De até duas cartas Ferramentas E estádio em campo Quatro Acerola, mano E eu exagero, hein? Eu curto exagero Acerola vai botar um Pokémon Com todas as cartas ligadas a ele Que tiver dano É o nosso EZ Pra Pokémons com dano Atualmente E a gente vai com Três Gusmas Você dá alvo no Pokémon do banco Do oponente Traz ele pra ativo E depois você troca O seu Pokémon ativo Por um Pokémon do banco E aqui a gracinha do deck, né? Três Ninja Boys Simplesmente pega um Pokémon básico Seu em campo E troca pelo Pokémon básico Que tiver no deck Então você Opa, o oponente mudou a estratégia ali Vou jogar o meu Pokémon Que vai dar o lock nele correto Ninja Boy nele Se não veio na sua mão Se você não teve nenhum azar Ali dele desaparecer E estar em algum lugar inadequado Você consegue dar um Ninja Boy Troca e já põe ele em campo Com as energias, né? Corretas ali Já chega batendo Pra drawpore A gente tem quatro cópias do Enio Os dois jogadores embaralham a mão no deck Compram a mesma quantidade de prêmios Que ainda lhe restam E três Cicamore Descarta a mão inteira E compra sete novas cartas Aqui nós vamos com duas obras Da equipe Rocket Aqui pra jogar duas moedas Pra cada cara Descarta duas cartas Do topo do baralho do oponente Essa carta que o senhor gosta tanto Você quer defendê-la um pouco? Falar um pouco da estratégia específica Em quais plays ela é mais... Então... Ela é essencial Se o cara ficar no drawpass Ou achando que eu não vou fazer nada Então você tem que forçar de uma forma Antes quem fazia isso era o Bunelb Mas como não tem mais A gente tem que apelar pro supporter Tem que ter alguma coisa E a outra situação É a que pra mim é a mais da hora Quando o cara dá premonição de Galade E mete em cima aí o que ele quer E você já toma o que ele colocou lá em cima Basicamente é isso Show, é O do Galade é importante Mas aí o cara não tá com o Octiller, né? Não comprou o suficiente ali o que ele queria Ele só deu premonição e preparou o... O top deck, né? É, até porque se ele baixar o Octiller Ele consegue tomar o loco de tomba E perdeu o Jônia Show de bola A gente vai com uma Samina Vai voltar dois apoiadores Ou, né? Estágio da pilha de descarte pro deck Então todos esses recursos aí Que eu falei que são quatro ou dois Essa contagem na verdade Elas podem ser aumentadas com a Samina Dependendo da situação, da circunstância do jogo A linha de energia são Três energias diferentes especiais Quatro de cada A Rainbow que vai contar como todos os tipos de energia Assim que a gente consegue bater com a maioria dos pokémons Quando ligar ela em algum pokémon Ele toma dez de dano A gente vai com a energia de contra-ataque Ela fornece ou uma energia incolor Ou duas de qualquer cor Porém ela não funciona em pokémon X ou GX E ela também só funciona se você estiver perdendo Dando essas dois de cor E a velha e clássica é a energia incolor dupla aí Pra gente ajudar contra a maioria das partidas Todos os atacantes praticamente aí Usufruem dela Bom, basicamente é isso Bora pro show, né Olha só Nova escala Nova escala Nova escala Nova negócio aí Tá dando Dark Pet e Dark Cry, hein A galera vai vir de turbo Dark Cry aí No Pokémon do Seja Online Curti, já dei like Só que nunca Só que nunca? Cara, é forte, hein Nossa, lá fora teve só sete Likon Rock no top É É complicado É só sete de oito Beleza É complicado Mas e a Weakness Polis quando voltar, hein Hã? Não, mas é E o Sol Galil, seus pokémon não tem fraqueza Hã? É, o Sol Galil é bravo Sol Galil ali, ó Só de tetezinha Seus pokémon não tem fraqueza E o Dark Cry ali, ó Vra, vrau É, então Cara, vamos jogar primeiro Porque a gente pode jogar primeiro E não tem motivo nenhum da gente não jogar primeiro E aí, você quer começar de quem? Shurks? Shurks, né, velho Shurks God Shurks God, então Bora que bora Quer baixar o que é o Leozinho ou nada? Não, só deixar na mão Olha só O Small World É elétrico Ixi, é um control aí, hein Essa mina é gruído Se prepara, meu brother É enigma Deve ser um quadilabras com um tapococo promo E uma coisa psíquica ali Nossa senhora É um control, viu Se prepare Tá No Ixuaxi, brother Ah, ele tem fraqueza pro Shurks, né, mano? Tem fraqueza pro Shurks Quer meter já a boa aí? Já quer Rainbow? Você dá o... Não, liga a counter Liga a counter? Sim E... Porque se ele forçar o martelo A Rainbow fica na mão Dá o Team Rocket E mais nada Sim Ó, bom Bom nada O cara descartou uma pluméria, mano Eu tô com medo desse controle do cara, hein Já fiquei intimidado Beleza Você quer baixar o que é o Del? Pra ele tentar dar um gozo, mano? Não, tá de boa Pode passar Passei, então Só de Shurks Essa é a batalha, hein Que a gente esperava pra essa gameplay, hein De cara já Shurks 3 Na hora que abre, assim Ó, você tá assistindo um stream Assim, ó Shurks 3 contra o Ishuaxi Você... Putz E agora, mano? O que que tá acontecendo? Agora eu quero assistir, né? E agora, mano? O que que tá acontecendo aqui? Queria ver o negócio jogando contra o meta Aí os negócios O senhor cansou de criticar o meu cabelo? Ou você vai falar alguma coisa ainda do meu cabelo? Que a gente tá em processo de... Galera, eu vou deixar... Eu sou vendedor da Chili Beans agora, galera E aí, Rainbow e GX, velho Rainbow e GX, mais nada? Sim Você não quer dar uma cerola pra derrota, não? Ah, não, mano Não, eu fiz só a pergunta, de boa, tá? Tá de boa O que que você quer descartar da mão dele? Skyla, Menino Ninja, Enigma do Tempo, acho da hora, hein Nossa, não, mano Deixa eu ver Se ele der um, ele tá de boa Se eu der Skyla, pode ser, tipo, pra Martelo Mas ele tem duas Skyla Não vai ser efetivo a gente tirar a Skyla, né? Tira a Rupa Tira a Rupa? É No momento que coisa é a Rupa É porque se a gente topdeca uma faixa A gente ganha no próximo turno Entendeu? Um cinto Sim, mas a gente não pode jogar tão assim, né? A gente não sabe o que que tem daqui Ele já trouxe o Rupa, inclusive Beleza, beleza, beleza Mas o Rupa não bate sem energia especial, né? Então a gente tá suave Ele nem usa energia no deck, tenho certeza Você acha que ele não usa? É um control maroto? Não, ele não usa energia Só ligar o Rainbow no Shark e bate Porque descarta, né? Não dá o dano, mas descarta Sim Show, ó Perdemos o martelo ali Ganhamos o martelinho Eu não tô acreditando que a gente pegou um controle Mano, que sensacional, velho Controle do Tio Small World Olha lá, tomamos um paralelo O paralelo mais bem dado que eu já vi foi esse aí Esse aí foi massa mesmo, hein? Olha lá, ó, duas caras ainda Oh, desgramado Perdemos, ó, perdemos o rolê que eu queria ainda Pra quê, velho? Nunca mais vai meter o Eastwatch ali Liga o Rainbow nele E segue o baile Pode seguir o baile, pode seguir o baile Cara, vai ser longa essa gameplay, hein? Galera, prepara aí Perdeu o N Da hora, perdeu o N aí, ué, né? Importante Cara, vai demorar demais da conta, mano Vai demorar 40 tours Não, relaxa, a gente vai... Não, não vai demorar, não É, eu só quero ligar mais umas duas energias Pra dar um Ninja Boy Pro... Pro Rupa E aí a gente começa a bater nele A gente começa a forçar Quebrou a primeira Rainbow É, que a gente vai ficar brigando por energia com ele É, a gente não volta energia, né? Não volta nada Já veio o Ninja Já dá pra... Já dá pra... Mas aí não precisa gastar o... O coisa Aí você já força o ataque Pode dar o Ninja aí Você quer dar o Ninja pra quem? Rupa Rupa? Porque você acha que ele não bate, né? Ele não bate Ele não bate De qualquer forma, se ele... Você não quer jogar de wall buff? Não, é Rupa mesmo, né? A play Sim, é Rupa Tá, bora Outra coisa Como a gente deu... Ele tá no prêmio 7 Se a gente focar no N Ele vai comprar sempre 7 E ele acaba perdendo de decalte de qualquer forma Ele vai atrás de um martelo novo aí agora Tudo bem Mas a gente ainda tá batendo, né? Que a gente tá perdendo Ainda não precisa cavar energia A gente tá ganhando A gente tá ganhando, é verdade A gente tá ganhando Tá 12 Não conseguimos dar margens suficientes Não, é uma estética de vana E aí? Você quer baixar algum outro Pokémon? Você tem opção... Não, você tem opção só de passar E esperar a energia Ou você pode dar o Scamart e buscar Mas... Aí você perde a vantagem de... De decalte dele Mas eu acho que forçar é bom, né? Você quer dar o Scamart? O Scamart? É o Scamart? É, mas você dá uma outra boa antes É, e a gente perde um turno a mais, né? Você tira dois Pokémon Então, mas aí nessa play aí A gente tá perdendo um Pokémon a mais, né? Traz quem? O Mew? Não, traz um que você não vai usar Tipo, pega outro... Mew, é? Pega o Boffitt Você não vai usar o Boffitt O Mew tem Free Retreat Pode ser que a gente use É, então... Ah, entendi Mas era o Mew mesmo Justamente pra pegar o Free Retreat Caso ele dê alguma coisa Ah, sim, entendi Pode ser, então É que eu ia pegar o Boffitt Pra jogar fora do Scamart Ah, não Eu quero pegar pra baixar Ah, eu ia pegar pra jogar fora só Só pra não comprar Não, não Bora Eu não sei se vai vir Rainbow, não A gente pegou três Rainbow de cara, velho Só tem mais uma Rainbow, né? Não veio energia nenhuma É isso, né? Passando Tudo bem, pode, pessoal Parece que tava me dando a opção de ataque Não, né? Tava me dando a opção de recuo, né? Sim, de recuo, só Olha, ele já transformou em três hits KO aí Nosso rolê Com essa super poção Super poção, cura 60 e Descarta uma energia, né? É Ele E o senhor já tinha visto esse deckzinho aí? Do cara sem energia? Você sabe qual que é o rolê? É, velho, esse deck aí é de... Oxe, as ideias dele Pois é É de Memphis O deck fez top... Não sei O louco, deixa o mil na frente, pô Pra quê? Ah, tanto faz, não Porque... Não, que se ele usar grant Ele só tira no ativo Aí você pode ficar atrás Ah, show de bola Ele tem grant A gente viu naquela hora Foi mal, foi mal E aí? Você quer dar... Ninja Boiseiras? Não, só passa Acho que só passar é o play Assim, brother A gente não recupera a rainbow, né? Olha lá Não, acontece Quantas cartas a gente tem no deck? 30 Ele tem 29 Tá A gente vai ficar sempre focando ele pra 7 A gente dá pra ganhar a suave Essa questão de ligar a energia nele Não importa se perder as 4 turnos É só pra dar pressão nele, tá ligado? A gente pode ligar aí E só Ou você quer bater com o Taurus da vida Um negócio assim Não, não, não Pode passar É, vamos só pra gente não perder infinitos tempos A gente dá uma Porque aqui vai ser Vai ser isso, né? Vai ser decalte contra decalte Aí o cara passou A gente passa daqui já, né? De cara Pode Pode passar Vamos definir aqui Se vinha energia Só se vinha rainbow, né? Não, se vinha cerola Dá pra gente forçar uma brincadeira Mas eu acho que dá Vou fazer negócio, ó Dá a Lele Certo Certo Pra? Sim Sim, cerola Isso Agora você dá a cerola na Rupo Certo Sobe o mil Sobe o mil Liga a double no mil A double Double mesmo Aí você põe a belt no mil E bate com o ataque do Lele Vai bater 50 sem a resistência Show Milzinho da pressão Sim É, ficou mais fácil agora, né? Depender da double é bem mais suave Do que depender da rainbow Que a gente já tá meio escasso aqui Sim, sim A gente vai jogando como flui o jogo, né? Show No próximo turno, então, mantém, né? A countercatcher ali Vai pondo uma energia por turno Até poder bater de novo É, pode ficar nessa Porque o free retreat na frente é bom Bom demais E deixa ele gastando as coisas dele Uhum Aí, agora ele já veio de check 3 Pra não tomar o dano Do menino Certo Veio de max potion Show Tudo bem, deixa ele gastar recurso Isso que é bom Aí, tô de boa Só counter e passo Vai ser aquela demoradinha de leve Aqui, aqui não há, velho Aqui, é, não O cara vai jogar rápido também A gente tá na mesma vibe Isso aqui é IGN? Nada? Não, só pra só Aí, se ele pegar uma remoção de energia Antes da gente pegar energia A gente fica com raiva Não, nem é tanto isso não É só a gente pegar o Outro Team Rocket Samino E a gente já tá de boa É verdade É uma boa também E a outra coisa É que a gente tem duas marcas A gente vai botar os três bichos A gente não vai perder no decalte Ó, a gente tem a Lely Você quer fazer algum rolê do que você falou aí? Não, não, não Pode passar Só Só esse GX do Shirt Tree Que a gente pôs em um a mais no N Faz muita diferença Bom, agora acho que você pode dar todo o seu rolê aí, ó Falar com quem você quiser Vixe, aqui a gente pode fazer o vlog A Gameplay Vlog Contando aí da sua trajetória em São Paulo Como foi sua viagem Como foi o torneio As partidas que você pegou durante E conseguiu ganhar todas com esse deck Nossa, eu joguei uma contra o Crabominable Crabominable foi foda? Foi difícil? Foi a maior Pensei que não era impossível ganhar Você pensou que era impossível? Crabominable mata roupa com hit Mata tudo com hit Não é GX É máquina, né? Crabominable Sim Eu acabei ganhando num Shirt Tree Que ganhou um game E o segundo foi o Lock de Tomb O cara caiu Caiu, né? O Lock de Tomb Sim Ó, ele tá fazendo a mesma play que a gente, hein? É, ele usou pãs, né? Duas coisas É, mas vamos ver agora pra quantas caras, né? Ó, complicadíssimo Duas energias Na equipe Rocket Que beleza Que desgramado Beleza pra você, velho Ele descartou três energias nesse turno Eu tô com muita raiva Eu tô com ódio no coração Ó a Double aí Da Double e da Mac Botando três Tanto faz, né? Pode ser qualquer três Tanto faz Só bate O ataque do nele Show de bola A gente quer matar esse Rupa? Quer, né? Querendo ou não É, que a gente força, né? Querendo ou não Ele vai tirando os recursos Querendo ou não A gente faz Mano, ele vai de Wish Eu achei aqui Só por causa da vida? Acho que é É, né? Esses vintão Não parece muito importante, não Ele curou ali de novo E... Passa Tá, tá dezoito contra dezenove, hein? Só pra deixar claro Sim Lá vem ele de Team Rockets Pra coar, velho Ele ganhou nesse Team Rockets Ô, Moda Relaxa Ele acertou dois inteiros, mano Pode passar, pode passar Certeza? Sim, sim Aí ele tem Samina Ele fez o rolê antes da gente, cara Eu acho que ele ganhou Nessas caras aí, velho Foi muito roubado, sabe? Ele vai dar cinco Team Rockets Na partida aí, por aí Vou dar o endo agora Quantas cartas pra gente? Vinte a dezoito Então, beleza, vai Isso aqui, graças a Deus Tamo no online, né? Que a gente faz essa continha mais rápida aí, ó Na gameplay ali Sim, sim Coroa, coroa Aê, pra ficar mais justo, né? Graças a Deus Deu uma... Vou passar Vou dar um sorrisinho aqui pra ele Que foi da hora Essas duas coroas aí Vai, coroa, coroa de novo Vai Show Vou dar um sorrisinho pra ele ver que eu tô felizão com isso Justo, justo Passa aí Poeta 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 é muito melhor do que todas as outras gírias O front de front Esses rolê de vocês aí Tudo melhor O poeta é muito melhor Muito mais saudável Saudável Pô, é Quanto tá o Rupinha agora? Cinquenta reais Foi cincão, pô Dois por cincão Será que ele tá ligado? Que acabou os recursos? Ou que... Eu tô com medo dos nossos prêmios Se a Samina e o Team Rocket estiverem lá É meio complicado Show Deixa eu dar mais um risinho aqui Que eu tô feliz Que jogo chato, velho Não, ele combou de novo, velho Dois Enigmas Lá vem dois Team Rocket Ele tá vindo com dez Team Rocket A gente foi só com um, cara E quantos que a gente tem? Quantas cartas? O deck? Onze agora, mano Tá ficando meio dramático Ele pegou a Samina, mano Mano, agora ele jogou Da outra vez Eu acho que ele jogou errado, né? Caramba Eu tô no medo dele descartar a Samina, velho Foi Energia, né? Energia e dá um N Você tá dando um N só pra controlar? Pra saber quanto que tá os números? É, pra vir o nosso negócio Pelo jeito, pra isso Porque não vem nem a pau Vai vir no descarte dele, ó Tá 14 a 12 A gente tá de boa É que Rogue não ganha de Rogue, né? Não, alguém tem que ganhar Ah, velho Ele tem muita Samina, Zomoda Vai ser foda, viu? Não, já Não vai dar Esse jogo não vai dar, não Já Já aceita, já Já aceita que a gente rodou, né? Sim, sim Pois é Ele teve muito mais Team Rocket ali Não veio o nosso, velho? Ele roda 4 Team Rocket e 2 Saminas O esquema dele não é bater, né? Não tem espaço de energia Vamos ficar aqui, vai Se for pra perder, vamos perder com dignidade Lógico Ó, ainda não vi Samina caindo ali, hein? Não era melhor dar uma Lely? Uma Lely pra quê, velho? Cara, pra ver o deck Pra pegar o bagulho logo Não, não tem nem como a gente dar Lely Eu acho que a outra Lely Ele tombou, velho Cara, não é possível que praizou a Samina E praizou o outro Team Rocket Não é possível Não creio É porque você passou agora Se ele acertar o Team Rocket Pra duas caras A gente perdeu, né? É, pra uma ação A Samina aí Aí E agora? Agora é a play Agora é o momento Infelizmente só tem um Team Rocket O outro tá nos prêmios N, né? Volta o N e volta o É, aham Team Rocket Vamos lutar até o último Momento Não, vai que dá cara pra Vai que dá duas caras no nosso Team Rocket Aqui, ó Dependendo, pode ser que Role o chesquê delezinho Ó, role o chesquê delezinho Vamos lá Vamos ver se é o dia Se é o nosso dia Uma cara Ah Mas vai Foi show Conseguiu A gente passou com uma carta só Se ele tiver Team Rocket Acabou Mas é emoção, né? É emoção Aê Nzão da massa Rolou, hein? Nzão, nzão Show Show demais Mas não tem o que fazer, não 7, ele vai pra quanto? 18 Nossa, socorro, mano Ele tem 11 Não tem o que fazer, não Acabou Sim, acabou Não, acabou 7x11 O que a gente faz aqui? Nada? Só espera a derrota A gente tem mais um N, né? Os turnos não Coisa Não batem Não, mas como que ele vai perder? É só ele não usar nada, oi Se ele não usar nada, ele não perde Só se ele usar recurso Aí ele perde Ele é bobo, hein? Usar uns 4 recursos Não tem o que fazer aqui Saca? Viu o Skype dele lá Passa Vamos lá A gente tem um Cicamore aqui 3x11 Cicamore, que maluco? Vé Vé Vamos de Cicamore, leque Eu quero que ele ganhe de mim no Team Rockets Ah, então vou fazer ele ganhar no Team Rockets Vai, dá um Team Rockets aí Ou Small World Ora Não deu, leque Não deu Simplesmente não deu Ele aprendeu a jogar no meio da partida E dominou a gente Aí deu sorte Nascarocorou um pouquinho também 18 Não deu o que fazer não O Broda tem 11 A gente tem 6 cards Vambora, né? Agora todo mundo acho que entendeu Que a gente pode ir embora Tranquilo Mac, Mac Johnson A gente pode se render aqui Valeu, cara Valeu, cara Parabéns Foi show Foi show A gente tinha um prêmio a menos Mas a gente perde no back out O que é Coisas da vida Acontece É, ele aceitou muito Ele deu muito Team Rockets Ele deu um, ele deu uns 30 O outro praizou, né? Infelizmente Agora é Gardevoir, mano É Passei Mas tem Dark Com Zoroark, será? Ai, não sei Mas tinha um Fada ali no meio, né? Será que a Fada é só o Mr. Mime? Cara, a gente ganhou na moeda Eu tô muito animado Com essas ganhações na moeda aqui Ah, ué Ali Olha que play boa Rupa Rupa da massa, Giraxi Rupinha, né? Bom, tem luta lá, né? Vamos ver o que é o luta deles Se for muito rápido E aí? Rainbow e Team Rockets? É, energia Team Rockets Aí ele põe Strong Ah, foi bom, vai É Gardevoir Gardevoir Galade O que que ele tomou ali? Um Haltz e uma Ultra Com Zoro mesmo Exatamente isso As ideias dele As ideias dele, velho Ele bate... Caraca, o que ele fez? Você quer dar um... Psicamore, né? Psicamore? Ele não fez nada, velho Você não quer deixar o Giraxi no banco? Não, se ele tiver o estandinho Ele bate 10, ó Ou se ele quiser bater 20 de Zoro também Fica avante Que é IGN, não? Ele compra uma carta a mais A gente renova tudo Mas ele só passou, Luquitas Ele pôs uma energia no Zoro E passou Ah, então Você já tá batendo 90 aí, velho Mas ele mata na volta, né? Mata quem, velho? O Rupa? Mata de que, mano? Uai, ele põe na Lely e dá um... Como é que chama aquela carta aqui? Parabilidade por um turno? O Rex? Era o Rexinho? É, mas não tem mais Rexinho Mas foi reprintado, né? O Rexinho ali na forma alternativa Ali, ó O cara desistiu Foi na Colômbia Foi reprintado na Colômbia Nossa, pô O cara desistiu Se desistiu é porque caiu no controle Caiu no controle, não tem o que fazer O cara olha e fala assim, é É, cadeira É, nada para esse Rupa mais, não Vou demorar para parar esse Rupa aí Não tô comprando nada No próximo turno eu levo minha Lely No próximo turno eu tô levando meu Zoro Aí eu tô chateadíssimo Já vou embora rápido pra casa Porque é melhor, entendeu? Só vambora Vambora que vai doer menos É tipo isso, meu Eu vou passar as horas e vou perder meu tempo Jamais Ó, não sei o que que é isso aí não É Bosone, é Bosone Esse é muito da hora Se ela baixar o Nero ainda A gente vai passar mal Aí você vai pôr o Espiritom pra jogo Aí você vai mostrar o Espiritom Aí você brinca, né Luquitas? Aí você brinca Você brinca de viver Aí show Começa de roupinha, como sempre? Ruposa, mano Nossa, essa mão foi broke, achei Tem opções e tudo Tá sempre vindo com os Rockets Rockets tem um, né moleque? Mas tem que ver qual Vamos ver aqui que o cara Olha o remorade aí Ah, ele abriu de remorade, velho Não é impossível, velho Mas eu espero o Larry vir, né? Peraí, vê o remorade dele É o que tira o estádio É o que dá a suíte É o que troca Ah, então ele tem que esperar o Larry Então, mãe, vamos jogar de boa Dá o... Não, mano Ele pode matar a gente Nesse turno, velho Cara, como que ele pode matar a gente nesse turno? Não, sério Me explica isso que eu não sei E o pessoal precisa saber também 120 Ele pode acertar um Elixir Aí ele põe uma Strong e o Regirock Beleza, show Então dá o... Baixa o Lely Baixa o Lely Manny Isso, L Já viu o deck, né? Viu o doviso aí Não vi, não Passei já Beleza É porque você tem que... Tem hora que eu tô aqui Só no clique, né, mano? Tipo... É, tá certo Não, automático É Ó, temos energia Abemos energias Já liga a dama e passa E essa contra-ataque? Deixa ele fazer os esforços dele Ó, curto já Ai, ai, ai Cara, espero que o Spiritomb não esteja nos prêmios É, só isso A gente não viu Tinha que ter visto Ó, olha ele fazendo o rolê Olha ele fazendo o rolê que você falou Mas é sem zão de dano ainda Sem zão É, agora é sem zão Errou, não vai bater nada Tadinho Show Se vinha uma Rainbow A gente tá na Night Quer ir atrás da Rainbow? Já dá o Rupa Já põe embaixo o Rupa Quer dar bola de ninho pro... É, mas eu ia falar pra dar bola de ninho pro Spiritomb Geralmente é assim mesmo Dava bola de ninho pro Spiritomb É isso aí, né? Não, Spiritomb não Tinha que pegar o Rupa mesmo Três Rupinhas ali No próximo turno se ele matasse Já tinha Counter Energy pra matar o Rock Tá bem de boa É uma match bem favorável Então show A gente perdeu pro controle, né, mano? Você quase perdeu pro Corbo Inable Nossa, eu não sei como que eu ganhei Na verdade, né? Fui abençoado Nossa, que cabelinho, velho Amanhã estará totalmente branco A gente tá no caminho aí Tá no caminho Porque tem hora que... Você tá no caminho errado, irmão Tô no caminho da paz, vai Eu só tô... Tô querendo Só no chesque dele Só no chesque dele Cara, toda vez a gente começa de Rupa Ainda Double Team Rockets, cara Ainda com o Ninja Boy na mão Pra, tipo, fazer o rolê que eu quiser É, mano É, versátil Louco Acho louco Acho que é a nossa última, hein, Lec? Beleza Vamos jogar o Puro aqui Caralho, mano Ai, 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 ai Tamo ferrado, mano E aí? Ô, que engraçado, mano Chega a ser engraçado Ó, baixou a Rainbow Tá beleza Tá beleza Tá beleza Aonde? A Dunja Boy A Dunja Boy A Dunja Boy A Dunja Boy Vê se o Shirk tá no deck Não tá Ah, mentira, velho Não tá no deck o Shirk Não tá? Pega o Giraxe Counter, counter Não, não, Rainbow Rainbow, Rainbow Rainbow Baixa o Mimica E tira Vai Perdemos o Shirk, brother Tem que ter paciência agora Não, beleza Carbominei, bro Você falou, né Vai, fala Fala mesmo, só um pouquinho Ó lá, ele já usou o Carga Pra uma Energia Já tá desesperado Ele já tá começando Meu Deus Vou montar um no banco Aqui, ó Carbominei Uma Energia já tá batendo quanto? Um milhão, né? É, pacas E aí? Liga a counter no Mimica E dá o Team Rocket Show, vai Pra pelo menos uma Energia Pra gente ficar feliz Nossa Duas Rainbow Que roubado Bate 10 Pode ficar Mac Não, mas você quer que Vai bater no mesmo, mano Porque bater é ruim nele, né Porque ele Ele toma o quanto De dano ele tiver Para de ser doido Então é a boa Isso aqui vai batendo Ó lá, morrendo Beleza Mimica Tá levando a volta? Tá, né? Tá E aí? Baixa alguma coisa? O que é baixo Que é o Dell Só o que é o Dell Tá suave, né? Sim Agora dá ele O Team Rocket Acho que pode ir aí, né? Acho que é Team Rocket Você acha que é Team Rocket? Acho que é Team Rocket Ele tem 3 cartas na mão Eu não sei o que ele tem, entendeu? Ele não deu o Sportler, eu acho Nossa, 4, hein? Show Você quer pôr a Rainbow? Sem Rainbow? Com Rainbow? Pode pôr atrás Aí, só bate agora Mimica Vou matar a dor Show Ó, queria tanto ter pegado o bichinho O Shirk? Shirk's Shirk's é da hora Agora ele vai vir de... Pra zero, né? Se ele vir de Garbaldor Garbaldor pra zero é da hora, hein? É, ele vem de Garbaldor pra zero Não sei qual que é a play dele, não Porque ele tem item Ele tem A gente tá levando ele Ele é louco? Ele tem que bater, né? Ah, se ele não bater A gente não consegue? Não Olha, ele tá sem mão, velho Então ele tá sem mão Não compensou ele Dá, dá uma draw, dá uma draw Vai de Mimica e dá uma draw Nossa, é uma não É duas, malandro É duas? É duas É duas Duasinha Máquina do pré-release isso aí, mano Pena que era holográfico, né? E tal Ué, mas dá uma hora, dá uma hora Olha, curti já esse camora aí Dei like Ó, perdeu uma rainbow Perdeu as quatro rainbow já Cara, mas o deck dele só tem rainbow Não tem strong, não? Meio bizarro isso Deve ter strong, certeza Deve ter strong e rainbow Nossa, veio switch, energia e ferrou Cadê? Strong E aí, leque? Beleza, né, mano? É o que tá tendo Gusmito Cara, ele pôs a faixa de escolha no Garbaldor Tem três de recuo essa coisa Se a gente der Gusma É, mano Nossa, foi genial, velho É isso? Só da Gusma Só da Gusma e passa Sim Você não quer Será que ele Você não quer ir batendo aos poucos De leve? Então, a questão que eu tenho é o seguinte Ele acabou de dar um switch, né, velho? Será que ele tem outro? Não sei, mano Não sei, mano Vai arriscar o joguinho? Aí Baixa o Rupa Qualquer coisa Baixa o Rupa Qualquer coisa Pra tipo, qualquer coisa Ele compra o prêmio Mas aí ele pega só Pega o prêmio, né? Assim Você quer arriscar o joguinho? Eu quero arriscar o joguinho Então, partiu Passamos Você acha que ele tem quantos switches? Ah, já veio de heavy long Eu acho Pelo menos uns dois, eu acho Não sei Então, é meio perigoso Alguma hora vai vir switch pra KO aí Não Tá bom, é perigoso Mas é a escolha Ó, a gente pode dar um ventilador Depois de trazer um Taurus pra campo Porque o Taurus não morre pra uma Morre Com a Strong, velho Ó, não, morre Tomou um XQ dele Não, com a Strong, né, mano Mas se for o Taurus Calma aí Se for o Taurus com o cinto Depois de dar o ventilador de campo A gente tá vivo Calma aí A gente pode perder ainda Calma lá É, eu tô pensando um trem De a gente ficar locando ele Por vários e vários turnos, né? E adivinha as coisas certas aqui Curtas, Strong, hein? Ó, falta um Gladio aqui, velho Não coube um Gladio, não? Hã? Não coube um Gladio, não? Ó a Samina aí, ó E aí, pros dois Team Rockets Pro Guzman Se você quer arriscar o teu Eu vou de dois Team Rockets Você quer dar Menino Ninja? Porque aí a gente pode trazer o Taurus Pra nada Não, o Taurus é dois Premise Só dá o... Samina pra dois Team Rockets É, e vamos arriscar o jogo Então vamos arriscar o jogo Se ele der Switch Parabéns pra ele Ele é o Cabo Enable Ô, mostra Ah, é Mas o Spiritombzinho Não faz um estraguinho aqui também, não? Não é melhor a gente ir pra play do Spiritomb? Mas qual que é a diferença, velho? A diferença é que a gente... O Switch a gente consegue Não, mas ele se ele der um... Não, mas se ele der um Switch Não, calma aí, vamos lá Se ele der um Switch Beleza, ok Eu acho que se tiver Taurus Tem que baixar o Taurus Deixa ele comprar Por quê, velho? Baixar o Taurus Pra gente preparar o rolê De poder dar a volta nele ali, mano Você, ó Com esse trem aí já não morre, ó Põe o cinto no que eu der Ou já não morre Tá batendo quanto? Zero? Zero Graças E a gente pode dar pegador Pokémon Só que é inútil, né? Não, não vale a pena, né? Ou, vale sim, né? Ele pode ligar a Double Ele pode usar a Double Ou não? Não sei Será que ele usa a Double? E ganha Então, já liga a Belt no Keldel aí Que ele já vai ficar Mac Não, mas aí se ligar a Belt no Keldel Ele não morre mais, mano Então, liga a Belt no Keldel, pô Então, a gente pode dar ventilador Nos dois bichinhos dele aqui de trás, ó Que é a boa Vai ser pra dois Então, vai lá Dá o ventilador Quer baixar a roupa pra garantir? Vamos garantir agora Se ele tiver o Gusma A gente pega ele depois De Gusma na volta Ou se você quiser Então tem que dar o Cicamore Não Segura o Kaldel Segura aí na mão Só passa É, a gente tem o Kaldel Não precisa do Gusma A real é essa Complicada a match, hein? É, dramaticamente, hein? Contra a Corbinable Tomamos um N aqui Queria ser o Shark Tree pra Izoa, né? Mas eu tô querendo que o Spiritomb jogue aqui, velho Queria que o Spiritomb jogasse Ó o Switch aí, como veio Ah, mas tá vivo Tá vivo? Mas a gente tem Lely pra Gusma É ela mesmo? Lely pra Gusma? Eu acho que é ela Só que agora ele tá matando o Kaldel na volta Não, tá não Bate 20 ainda só Dois turnos pra matar Que a gente tem um ventilador de campo agora A gente tinha 0, mas agora a gente tem 20 É, mas o Gusma a gente não sobe O Kaldel A gente não sobe o Kaldel Não tem como O Gusma a gente puxa do banco Então O esquema, mano É se fazer Você dá a cerola Eu acho Peraí Cerola, claro Você tem que pensar bem rápido Em 6 segundos Sim Vou dar a cerola Pode dar Pode dar Vamos entregar o Rupa Já abaixa o Kaldel Tá o Rainbow no Kaldel Sim E passa Nossa Nossa, o Shrek ia entrar como, hein? Cê é louco Nossa Todo mundo especial Só especial Cara, não tem uma energia básica no deck do peão? Será? Eu tô adorando esse Zen dele, hein, velho Porque a gente ganhou um turn agora A gente não tinha nada É, não foi tão bom assim, não Ah, ele tem um toxinho Interessante E aí, ele tem um toxinho, né? E agora? Ó, com a counter Tá batendo quanto aqui, hein? 130 Falta 10 É, mas tá de boa Porque se ele Ele não mata o Kaldel E se ele bater Ele morre Ele se mata E baixa o milzinho 100 N Sem Scamore Eu acho ele da hora, mano Então vamos de N Tem que tentar Vamos de N Beleza Vamos dar Neste Só pra ver o deck Espiritombes Não Espiritombes, né? Espiritombes, cara? Vamos pôr Espiritombes pra jogo Pra galera ficar feliz aí Só falha Falhei, então Tô triste Pode só bater Ele vai matar o milzinho Não mata Quantos itens tem? Não mata mesmo Não mata, não Tinha dois itens A bola que a gente jogou Ó, agora a gente tem o Guzman de novo E aí? Guzman e o Garbodor? Bacerola no mil E mata o Garbodor? Sim Baixa o mil Belt E mata o mil Isso é uma máquina Olha o Shirk Olha o Shirk Olha ele mesmo Ah, moleque Mas a gente tem quantos rolezinhos Daquele lá Ventilador 2, né? Falta um ainda Relaxa Ele tem pouca carta no deck Acho que ele tá guardando Pro momento exato, né mano? Se não Nossa, o Shirkzinho Agora se viesse uma Rainbow, hein? Mas ele não mata já Agora ele mata Não mata também Ele mata com a Brognail Se ele quiser Mas ele se mata também É, mas agora a gente empatou a partida, né? Não, não empata não Suave E aí, Lec? Nossa Senhora Barra, baixa o Shirk Bacerola Você quer arriscar mesmo? Ele tem uma carta na mão Vai, Lec, vai no Nacau Não, tô indo no Nacau Não tô recriticando nada, não Baixa o Keldro Aí, Belt, Belt Hã? Baixa as duas faixas, né? Aham Rainbow e GX Eu não gosto de baixar as duas Porque tem risco Se ele der um negócio ali O... O bicho dele passa a... A não fazer... A ter muita coisa, né? Tipo... Se ele... Não, ele precisa... Se ele der um ventilador O garbador dele Começa a ver jogo, mano Ele precisa bater de... Ele precisa me matar o... Toxina, né, velho? Calma lá também Não é tão simples assim A gente pode matar o Toxina No próximo turno, não Não dá Lely Dá Lely Tô dando Lely Tô tranquilo Tá tranquilo Tá favorável T-Rockets Eu gosto mais dessa jogada, mano Com energia ou sem energia no turno? Liga no... Boa Ó, perdeu uma Strong ali Liga no Nele Pode passar Vai lá, Alec Pokéfun 425 É nóis Ó lá o Mano, velho O Mano é mó... Nossa, ele tá pra ter como se camada Ele foi pra abraço Ele é louco Esse cara é maluco E aí? E aí que ele é doidão, velho E agora? Pois é Ele perdeu, né? Mas ele vai ligar a Float agora E ele vai matar o Shark Tree Ó lá, ó Isso aí Que era a dose, ó Nossa, mudou muita coisa, né, o Kits? Vai, moleque Porque agora é o seguinte Deixa eu te contar o rolê Ele recua aqui Ele mata esse bicho Se não fosse o GX A gente ia perder a partida A gente vai ficar vivo Por causa do GX Não, eu quero ver ele matar o Shark Tree Agora? Ué, ele mata... Agora... Por que ele pôs esse Strong nesse E não no outro Carbobinei, velho? Ele não tinha como recuar Que pena, pra ele Não tinha como ele bater, Luquitas O Shark Tree Não toma dano de especial Não, mas aí depois dele ter dado esse Cicamore Pra mim ele ia comprar um item, né? Uma ferramenta E pôr no Garbaldoro ali Não esperava que ele fosse passar Sem Garbatoxina Mas sempre que ele ia recuar o da frente Aí já é um rolê também Outro rolê, entendeu? Às vezes ele comprava uma Double Agora, tudo mais É isso Em vez de pôr aquela Strong Desnecessária que ele pôs no turno Se fosse uma Double Rolava Tinha rolado Correto Ó, ganhamos duas Dark Patch ainda Nessa gameplay Só teve coisa positiva Dark Patch, Mid Ganhamos três, né? Perdemos uma por Rupinha lá O Control, o quê? Porque Deus quis Mas não é bom É, porque ele tem mais Team Rocket E mais Samina no deck Então ele consegue fazer o Flip Mais rápido E mais vezes de qualquer forma É E a gente deu uma praizada errada lá também Pelo que o senhor falou É, então a gente praizou a Samina E o Team Rocket, né? A gente praizou um Team Rocket Samina, não Ah, não? Não, não Não, não Bom, galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa gameplay aí Do deck do senhor Gabriel Modesto Que venceu o League Cup lá em São Paulo E tudo mais E Ainda não precisa criticar o meu cabelo não Que ele vai ficar branco ainda, tá? Meu objetivo é ficar branco Virar um pai meio Um cara mais suça Entendeu? Paz, espírito Paz de coração A ideia aqui é paz, tá? Ninguém quer fazer nada longe disso não Não perdi nenhuma aposta Nem nada Só quero paz Eles só querem atenção Quero paz Entendeu? Ficar de boa com meu cabelinho branco aqui Virar o pai meio E paz Hashtag paz Molder, muito obrigado, velho Pelo gameplay É nóis Tamo junto, brother Parabéns aí, viu? Pelo título do negócio Pra mim não muda nada Continuo gostando de você do mesmo tanto Respeitando o mesmo tanto Se mudou pra algumas outras pessoas Que bom, sabe? Espero que tenha sido uma mudança positiva E é isso aí É nóis, galera Fiquem com Deus Até a próxima Brofish dos brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais Aleu I'm running away from this pain I'm trying to find a new way Where the sun's shining down on my face I'm running away You're in a time